Por que é importante ou necessário fazer troca de cédulas? Na verdade, as cédulas são uma das representações mais legítimas de um país, de uma nação. Então, a cédula, o meio de pagamento, é algo extremamente importante para a população. E nós temos que resguardar a sua qualidade, a sua segurança. É exatamente por isso que se promove, de tempos em tempos, a troca dessas cédulas, dos elementos de segurança. Se introduz novos elementos de segurança nessas cédulas. Agora, por exemplo, nessa segunda família, nós estamos introduzindo uma série de elementos de segurança mais potentes, de forma a que a população possa identificá-los e evitar a ação dos falsários. Como nós sabemos, hoje as máquinas de reprografia, de reprodução, são cada vez mais potentes, mais fidedignas. Então, se tem que buscar elementos cada vez mais potentes, de forma que a população possa evitar a ação desses falsários. As cédulas começam a ser distribuídas hoje. Quantas no total vão ser distribuídas para a população? Estamos já com uma distribuição para hoje de 75 milhões de cédulas de 2 reais, 75 milhões de cédulas de 5 reais. Ou seja, é um montante que permite uma cobertura para todo o país, de forma a atender todas as necessidades. Com relação a essa questão ainda econômica, o senhor falou que pode haver aí um atraso na substituição das cédulas. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito? Em relação à restrição orçamentária, evidentemente, nós passamos por uma restrição orçamentária no que diz respeito à produção de cédulas e moedas. Isso, evidentemente, pode trazer algum atraso no que diz respeito à produção de novas cédulas. Mas o estoque que nós temos em circulação, nós entendemos ser suficiente para atender a todas as necessidades da população. Portanto, isso não trará, evidentemente, falta de dinheiro. Esse não é o ponto. O que pode ocorrer, evidentemente, é um pouco mais de atraso no recolhimento do dinheiro antigo, do dinheiro em condições um pouco piores. Mas, sem dúvida, todas as cédulas serão recolhidas no momento apropriado, sem perda da sua qualidade, sem perda dos seus elementos de segurança. Então, a restrição orçamentária, embora produza um pouco de atraso na produção e no saneamento do sistema, possa trazer esse atraso na produção e saneamento do sistema, nós entendemos que não trará maiores prejuízos para a população. Legenda Adriana Zanotto